Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monstra Legends Brasil Galerinha, hoje eu estou aqui nesse vídeo pra fazer a review do Mojadraque, mítico corrompido de água Que estava no evento Caça as Recompensas Lá no evento Caça as Recompensas você pegava a moeda lá do evento E podia ir na loja da era e comprar as células do Mojadraque Eu não sei se a loja ainda tá disponível pra você pegar as células dele Mas o evento já foi embora, então é isso Muita gente conseguiu pegar ele, principalmente a galera que já tá avançada e conseguiu pegar ele Hoje eu vou fazer a review dele no nível 130 Full X Vamos ver os melhores ataques, melhores habilidades, melhores relíquias E vamos testar também ele em batalha pra gente ver se esse monstro é bom Se compensa tal pano, como é que é o negócio, beleza? Antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreva no canal aí se você não for inscrito Ative o sininho se não for ativado pra quando eu postar um vídeo novo você se enganar no celular E ontem saiu a review do The Boys, tá bom? O The Boys, mítico compito de natureza, que está atualmente no evento de procriação Tá no Monster Wood com células dele Ontem no canal saiu a review do The Boys, testando ele no nível 130 em batalha Full X Se você não assistiu, vai lá assistir depois desse vídeo Porque o The Boys também é um monstro bem fácil de você ter ele E você consegue ver se ele é bom ou não é Beleza? Então, não esqueça, sem mais delongas, bora pro vídeo Bom galera, já estou com meu bom Jadrak nível 130, 3 estrelas aqui Eu faço a review dos monstros no nível 130 porque aí ele já tem todas as características desbloqueadas E o monstro já está poderoso, já dá pra ver o potencial dele, tá bom? Beleza, no nível 130 aqui, sem considerar as runas, ele ficou com 13.678 de força 175.467 de vida E 8.700 de velocidade Aí eu coloquei aqui duas runas de velocidade em equipe e uma de vida nele Característica evolutiva do Mojadrak No ranking 0, ele tem provocação A provocação faz com que todos os ataques individuais do inimigo sejam direcionados pro Mojadrak Ou seja, se o inimigo usar um ataque individual em você O Mojadrak vai puxar esse ataque individual pra ele Então mesmo que o inimigo queira acertar outro monstro O Mojadrak vai puxar o ataque individual pra ele, tá bom? Obviamente, se o inimigo tiver perfuração, aí ele consegue acertar qualquer um Porque a perfuração, ela ignora essa provocação, tá bom? No ranking 1, ele tem provocação, imunidade, a ignição e combustão Esse ataque aqui, essa característica, ela foi feita pra counterar o Crueletric Crueletric também tava lá na loja da era, só que era pago E ele tem um grupal que causa ignição e combustão E essa característica aqui foi feita pra counterar ele Então, aí ó, pra counterar o Crueletric, isso aqui pode ajudar E é uma característica bem legal E no rank 3, ele tem provocação, imunidade, a ignição e combustão E no início da partida, o Mojadrak começa com um escudo de 50% da vida Ou seja, começou a partida, se o Mojadrak estiver no 130, ele vai começar com um escudo do tamanho da metade da vida dele Ou seja, se ele tiver 200 mil de vida, ele vai começar a partida com um escudo de 100 mil de vida Entendeu? É basicamente isso, bem legal Vamos pras habilidades do Mojadrak, então Ele tem aqui o Dragão Mutante Causa dano de água moderado ao inimigo E aplica vazamento de resistência ao inimigo É um ataque sem recarga Tem o Guardião Marinho Aplica 30% de escudo de vida a si mesmo E é sem recarga também Tem Água da Chuva Bloqueia 50% de todo o dano recebido por um aliado E aplica regeneração de resistência a um aliado Ou seja, com esse ataque ele vai bloquear A metade do dano que esse aliado sofrer E vai dar regeneração de resistência pra ele também E tem o Explosão de Água Que causa dano de água pesado ao inimigo Aplica afogado e vazamento de resistência no inimigo Tem aqui também o Banho de Sal Remove os efeitos negativos de si mesmo Aplica um escudo de 50% de vida a si mesmo Ataque bem legal Remoção de efeito negativo Pode ajudar muito Já que o Mojadrak é um tanker, né? Então ele vai receber muito ataque, muito efeito E remover efeito negativo dele mesmo é bem interessante Ele tem também o Escudo Água Marinha Bloqueia 50% de todo o dano recebido por todos os aliados Aplica regeneração de resistência E 20% de escudo de vida a todos os aliados Ataque muito bom Muito protetivo Vai bloquear metade do dano dos aliados Ou seja, se o aliado sofrer um ataque que causa 50 mil de dano Ele só vai receber 25 mil de dano A metade E além disso vai dar regeneração de resistência E o Escudo que vai ajudar ainda mais na proteção Tem também o Mega Visão Total Que aplica a visão real a si mesmo E 50% de escudo de vida a todos os aliados Muito legal E tem também o Ondas Glaciais Causa dano de água moderado a todos os inimigos Aplica afogado a todos os inimigos E tem 50% de chance de aplicar congelamento em todos os inimigos Beleza então, mano Bom, acho que é isso então Os ataques do Mojadrak, mano Ó, deixaria aí o Banho de Sal Que remove os efeitos negativos de si mesmo E aplica um escudo de 50% Tem também o Escudo Água Marinha Que é o que bloqueia 50% de todo o dano recebido por todos os aliados Dá regeneração de resistência E um escudo de 20% a todos os aliados O Mega Visão Total Que aplica a visão real a si mesmo E 50% de escudo de vida a todos os aliados E o Ondas Glaciais Grupal de afogado E 50% de chance de congelar No caso, esse ataque aqui Que é só 50% de chance de congelar Viraria 100% de chance de congelar Se o Mojadrak estiver com a visão real Que ele já ganha aqui com esse ataque Então, no caso, você teria que usar esse ataque Primeiro, pro Mojadrak ganhar a visão real E depois usar o Grupal lá de congelar Porque aí vai ter 100% chance de congelar o inimigo A não ser que ele seja reforçado ou imune, beleza? Bem interessante O especial dele é o Abrigo das Profundezas Remove os efeitos negativos de todos os aliados Aplica 100% de escudo de vida a todos os aliados E bloqueia metade do dano recebido por todos os aliados Nossa, especial muito protetivo, muito bom O Mojadrak já deu pra notar que ele é um monstro muito protetivo Muito protetor, cê é louco As relíquias do Mojadrak é escudo e essência Mano, apelão pra caramba Porque você pode colocar a essência de Uriel E como o Mojadrak já é protetivo Ele vai demorar muito pra morrer E aí quando ele morrer, ele ressuscita E pode continuar protegendo novamente Então, muito chato E ele tem essência, muito apelão E escudo Você pode colocar o escudo de Heroin Que é um escudo bem apelão Causa dano no inimigo E no nível máximo Causa 20.500 de dano no inimigo Que afetar o portador, né No caso, o Mojadrak E ainda o portador ganha mais de 50.000 de escudo É muito top O escudo de Heroin, na minha opinião Beleza? E dá pra pôr aqui talento obscuro Talento obscuro que eu recomendo pro Mojadrak É um talento obscuro de cura Tá bom? Porque como ele é um tanker Ele vai proteger, ele vai receber muito ataque Então, ele tem que ir ganhando vida, né E... Então, um talento obscuro que cura Como, por exemplo, o Carne Crescente Seria interessante Mas você também pode colocar o Alma Arrastada Porque se o Mojadrak recebe muito ataque Ele vai ser provavelmente o primeiro do seu time a morrer E aí, mano Quando ele morrer Se ele tiver com a Alma Arrastada Ele vai causar muito dano no inimigo Então, também é legal, beleza? Mas coloca aí um talento, sei lá Que quando é afetado Remove resistência do inimigo Ou que cura É... Coloca um desses aí, beleza? Eu vou colocar aqui um que cura Que pode ajudar, na minha opinião Beleza? Então, é isso, mano Ó, já fazemos então aqui Já fizemos a review das características Dos ataques Das relíquias E agora, bora testar o Mojadrak em batalha, beleza? Depois eu volto aqui pro Mojadrak Pra eu dar a minha opinião final sobre ele Se compensa o Pai Minha nota pra ele, beleza? Então, sem mais delongas Bora lá pros testes em batalha Let's go, come on! Bom, pessoal Então, tô aqui com o meu Mojadrak, tá bom? Ó o nome dele aí, ó, galera Virem membros, beleza? O Mojadrak que tá pedindo Ó, então ele tá aqui no 130 Eu coloquei duas muras de velocidade em equipe nele E uma de vida É... Mas você pode colocar três de velocidade em equipe Ou duas de vida e uma de velocidade em equipe Ou full vida Vai depender da sua estratégia, beleza? Mas bora lá Ó, começar aqui Que vai fazer carga de todo mundo Beleza Os inimigos já tão parados O meu Stunner conseguiu parar os inimigos E agora com o Mojadrak, ó Vocês puderam ver que ele começou aqui já a partida Com escudo de 50% Por causa da característica dele, né? Ele já tá no 130 Ele tá com 364.972 de vida E a metade disso dá 182.486 Então ele começou aqui com escudo de 50% Que vai aumentando de acordo com a vida do Mojadrak Quanto mais vida ele tiver, maior o escudo no índice da partida, beleza? Então vamos começar aqui O certo Seria começar bloqueando aqui 50% do dano Aplicando regeneração de resistência E o escudo a todos aliados Porque aí já iria proteger muitos aliados Porém, como o meu Stunner já conseguiu parar todos os inimigos Não é necessário Eles já estão parados Eles estão com as recargas ativadas Então eu posso começar aqui aplicando visão real primeiramente Por quê? Aí eu vou ganhar visão real Vou dar escudo pra todos aliados Eles vão poder recarregar E aí, mano E aí É... Olha só Tô com visão real Meu Mojadrak Meu Deus, meu Mojadrak tá demorando demais pra atacar Calma aí, rapidão Parar aqui Beleza Beleza Ok Ok E aí o Mojadrak Eita, veio que especial, mano Eita Veio que especial, mas não vamos usar agora Como o Mojadrak agora ele tá com visão real Ele tá com o dobro de precisão E esse ataque aqui Que seria só 50% de chance de congelar todos os inimigos Se torna 100% de chance de congelar Então se você usar ele aqui agora Com a visão real Você vai ver que vai congelar todo mundo, ó Só não congelou ali o... O bicho de baixo aqui Porque ele é imune a congelar E não congelou a Sheeran lá em cima Porque a Sheeran é reforçada Ou seja, ela tem menos 35% É... A gente tem menos 35% de precisão pra acertar efeito nela É mais difícil acertar efeito nela Mas é 100% de chance Beleza? Então a visão real causa isso Seria interessante você usar o ataque de visão real Antes de usar o grupal de congelamento Que é só 50% de chance Ok? Ok então Voltando aqui pro Mojadrak Olha só, ele tá sem resistência Vamos usar o especial Que remove os efeitos negativos dos aliados Aplica 100% de escudo de vida E bloqueia 50% de todo o dano recebido Pra todos os aliados Muito apelão Olha a animação, mano Que animação insana Muito brabo, mano Muito brabo Olha o escudão Olha a proteção anti-dano Mano, é muito chato Olha isso, velho Olha o tamanho do escudo É um escudo de 100% da vida Ou seja, o inimigo vai ficar com... O aliado, no caso Vai ficar com o dobro de vida Porque ele vai ter um escudo e a vida Entendeu? É basicamente isso, velho É muito apelão O especial dele Isso é louco É muito protetivo E ele ainda tem um ataque que faz isso, né? Não aplica 100% de escudo Mas aplica proteção anti-dano Beleza? Meu Deus, vai tá chato aqui, hein? Essa partida não vai acabar nunca Pelo que eu tô vendo aqui, velho Vamos lá Vamos lá, Shiron Morre aí, Shiron Beleza? Vamos ativar as recargas da Shiron Agora a gente pode usar isso aqui na Shiron A Shiron é imortal Morreu agora Beleza? Mas tem a próxima onda Vamos aqui começar aplicando isso aqui Beleza? Agora você recarrega Mojadrak tá congelado até agora Ativa as recargas de todo mundo aqui Congela todo mundo aqui No caso errou Mojadrak Mojadrak Cadê você? Mojadrak sem resistência Tá vendo como o Mojadrak Ele recebe muito ataque, velho? Porque todos os individuais vão em cima nele, velho Porque ele tem a provocação, entendeu? Olha só Vamos aqui Vamos, sei lá Vamos usar esse ataque aqui, ó Remover os efeitos negativos Esse ataque de remoção de efeito negativo É quando o Mojadrak tiver com muito efeito de tortura Tipo, tiver com maldição Combustão Esses efeitos chatos de tortura Que vai matando o Mojadrak aos poucos Aí você usa o ataque que remove efeito negativo Beleza? Seria interessante Também pode salvar Esse ataque pode salvar, por exemplo Quando o inimigo possui o seu Mojadrak Aí ele vai usar um ataque aleatório, né? Porque ele tá possuído Aí talvez ele use esse ataque Que vai remover efeito negativo dele E ele ainda vai ganhar escudo Então seria interessante Entendeu? Então ajuda nisso também Bom, fizemos aqui um ataque com o Mojadrak Já deu pra ver aqui mais ou menos Como é que funcionam os quatro ataques dele Agora eu vou voltar lá pra ele Pra gente ver Pra dar minha review final, né? Minha opinião final Anota pra ele também E finalizar o vídeo, beleza? Então bora lá Bom, pessoal Então já estamos aqui com o Mojadrak novamente Primeiro falando das características A provocação Obviamente é uma característica muito boa A imunidade, a ignição e combustão Pode ser que não ajude muito em guerras Por exemplo Já que a restrição dele é água Água, nenhum monstro de água Na verdade acho que tem Mas pouquíssimos monstros Se tiver algum Aplica ignição e combustão Então é bem raro, beleza? E no rank 3 Esse escudo do início da partida Ajuda pra caramba também Em geral eu gostei das características Do Mojadrak Beleza? Sinceramente eu gostei pra caramba Talvez se ele fosse imune a congelar Ao invés de imune a ignição e combustão Seria mais efetivo Iria ajudar mais Já que monstros de água Tem ataques de congelar normalmente E ele sendo imune a congelar Ele seria aí um pouquinho Apelão, né? Seria um pouquinho mais forte Contra monstros de água Porém não vou reclamar também De 0 a 10 Eu vou dar uma nota 8 Para as características do Mojadrak Beleza? Se tivesse a imunidade a congelar Aí eu daria uma nota 9 Ok? A habilidade do Mojadrak Eu curti pra caramba São habilidades bem protetivas Ele tem grupal de afogado E congelamento Ele tem ataque que ele ganha Visão real Para depois ele usar o congelamento Aqui Ele também dá escudo De 50% a todos os aliados Ele tem um ataque muito protetivo Que bloqueia metade do dano Para todos os aliados Dá regeneração de existência Escudo Ele também consegue remover Os próprios efeitos negativos Tem um especial Muito apelão Muito protetivo Então em geral Nas habilidades dele Eu vou dar uma nota 9 Beleza? Talvez se ele tivesse uma habilidade Que ele ganha mega provocação Seria muito interessante Eu daria nota 10 Com certeza Se ele tivesse uma habilidade Que daria mega provocação Para ele Porque aí Isso é louco O bicho seria apelão Para caramba Beleza? Então nota 9 E para as relíquias do Mojadrak Eu curti para caramba Essência Apelão para caramba Do Mojadrak Porque ele vai morrer E ressuscitar E vai poder novamente Proteger os aliados Beleza? E escudo Obviamente Escudo Para ajudar mais ainda Na proteção Então De relíquia Eu curti para caramba De 0 a 10 Eu também vou dar uma nota 9 E para as relíquias Do Mojadrak Beleza? E o talento obscuro Aí você pode optar Por um talento que cura Um talento que dá resistência Ou um talento que mata o inimigo Quando o inimigo mata o Mojadrak Combaria muito bem Esse talento alma arrastada Que quando alguém mata o portador Ele causa dano no inimigo Porque o Mojadrak Quando ele morre Ele ressuscita Então ele morreria Causaria o dano no inimigo E ressuscitaria Então seria de boa Entendeu? Então vou dar uma nota 9 Aqui E em geral O Mojadrak Fica com a nota 9 Então Monstro muito bom Na minha opinião Muito protetivo Se você não tiver nada Upado em água Ou tiver algo Um pouquinho ruim Em água Upa o Mojadrak Que ele vai te ajudar Pra caramba Beleza? Eu não sei se eu vou Upar o meu Eu estou em dúvida Realmente Mas é um bom monstro Se eu upasse Seria Stonks Eu só estou um pouquinho Com o pé atrás Porque eu estou Acho que pode vir Monstros ainda melhores Ou mais apelões Mas eu realmente não sei Mas isso não tira o mérito Do Mojadrak Que ele é um ótimo monstro Beleza? Se você upar Pode ter certeza Que vai estar fazendo Uma coisa boa Porque é um monstro Muito bom Ok? E é isso pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ative aí Ative aí o sininho Se não estiver ativado Pra quando eu postar Um vídeo novo Você ser notificado No celular E eu espero vocês No próximo vídeo do canal Vai assistir o vídeo de ontem Review do The Boys Vai lá Não esqueça E amanhã tem mais Vídeosão novo Pra vocês Beleza? Valeu pessoal E até o próximo vídeo Fui Virem membros É nóis Vídeosão 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 Tchau, tchau.